Então, a grande saída que se apresenta pela ausência de oportunidades é a ideia do empreendedorismo. O empreendedorismo, o que mostra aqui? Primeiro, tudo bem que as pessoas queiram viver sem precisar trabalhar para o outrem, sem estar numa relação de emprego que ela considera muito ruim, meio despótica, do ponto de vista de mando, domando, salários muito baixos, jornadas tudo para ser cumprida, é natural que as pessoas busquem ter trabalhos melhores, mas a ideia de que todo mundo se torne empreendedor não tem como ser viabilizada. Não tem como ser viabilizada em uma sociedade como a nossa. A partir da ideia do empreendedor, você, de novo, joga a responsabilidade do seu indivíduo. Se ele não está numa condição boa, é porque ele não fez as opções corretas na vida. E, na verdade, o que está criando é uma concorrência brutal entre as pessoas pelas próprias oportunidades que existem no mercado formal e informal, ou por conta própria, ou como assalariado existente, ou como tentando botar um negócio próprio. Então, o empreendedorismo, nesse sentido, ele foi vendido e é assumido como grande bandeira de direita, hoje, como uma forma de tentar dizer para as pessoas você que é responsável pela situação que se encontra. E o problema é que isso cria uma posição em boa parte desse povo que está nessa condição, porque o discurso é esse, que ele vai atribuir, que é uma coisa que os dados mostram que 90 e poucos por cento desses empreendimentos que as pessoas vão fazer não vão ter sucesso. Vão viver na precariedade ou vão falir. São muito poucos os empreendimentos que conseguem ter sucesso. São muito poucos. Muito, muito poucos mesmo. A regra é ficar na precariedade ou ficar, ou ficar, ou falir. Ficar na situação, até no máximo, chega a uma situação intermediária. O sucesso é muito pequeno das pessoas que atingem isso. Mas aí, com esse público, se trabalha a ideia de que ele não é bem-sucedido porque tem imposto, porque tem fiscalização, ou porque se ele vai precisar contratar alguém tem que pagar direitos trabalhistas, que é algo absolutamente também sem sentido. Porque é você impor para a sociedade a ideia de uma sociedade baseada na mera concorrência, na guerra de todos contra todos. Uma sociedade que não seja organizada. Uma sociedade que vai descambar e vai enromper o tecido social. Que ajuda a explicar uma parte, inclusive da violência existente e das desigualdades crescentes. Que, ao mesmo tempo que as pessoas são bombadeadas, que elas são responsáveis, por outro lado, elas são bombadeadas para ter um acesso a um certo padrão de consumo que é inviável dar da renda que ela tem. Que é um sonho em relação à renda que tem. Então, isso gera um distanciamento muito grande. Então, por isso que eu acho que essa questão da reforma trabalhista, que é a pergunta inicial, eu fui mais além disso, é uma questão absolutamente central para o debate que a gente faz hoje, mas é algo que se utiliza pelas forças, vamos chamar, conservadoras, promercados e liberais para impor uma certa lógica de organização da vida social em que fragiliza demais os que precisam trabalhar para poder pagar suas contas e sobreviver.